Vamos aprender o ritmo chamado de Guarânia Quais são os graus que nós vamos utilizar? Primeiro, terceiro e quinto graus Então vai ficar assim E a mão direita Nós vamos começar juntos Primeiro grau e a mão direita Um sozinho na mão direita Depois, só a mão esquerda na terça Um sozinho na mão direita E termina novamente juntos Então, primeiro toque juntos Um sozinho na mão direita A terceiro grau, um sozinho Mão direita, quinto grau juntos Então vai ficar assim o ritmo De novo Outra vez Juntos, começamos Mão direita Mão esquerda Mão direita e juntos Agora fazendo a nossa sequência Outra vez Mão direita e juntos Lá vai uma xalana Bem longe se vai Navegando no remanso Do rio Paraguai Oxalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Mas vai nevando Vai nevando o meu amor Do rio Paraguai Do rio Paraguai Do rio Paraguai Do rio Paraguai 直接